Bom dia, pessoal! Então, passando, agora eu vou mostrar as peças, tá? Uma peça é 5, acima de 30 peças sai a 3 reais. Lembrando que eu não tô reservando, tem que vir pro garimpo, tá bom? O horário de atendimento, de segunda a sexta, das 9 às 16, sábado e domingo, das 9 às 14, ok? E aí, trabalhamos com todos os tipos de peças, tá? Infantil, masculino, feminino, bolsas, cintos, bijuteria. Uma peça é 5, acima de 30 peças, 3 reais. E aí, trabalhamos com todos os tipos de peças, tá? Temos caixote também, tá? Tá fechado aqui, o caixote eu vou abrir daqui a pouquinho. Aonde uma peça é 1 real, acima de 100 peças sai 50 centavos, tá? Temos sapatos e masculino também, é a mesma coisa, vocês podem levar 30 peças, tá? Pagando 3 reais, pode misturar as peças. 30 peças, 3 reais cada. Ou uma peça, 5 reais, tá bom? Temos carpão também, a 10 reais, tá? Banéis. Meu garimpo fica localizada a Rua de Ataizinho, número 9, Senador Vasconcelos, próximo a Campo Grande. É isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa o seu like, tá bom? Se inscreve no canal, pra estar sempre recebendo novidades, peças, tá? Ah, temos coisas de cozinhas também, roupa de cama, então deixa seu like, tá? E se inscreve no canal, ativa o sininho, pra estar sempre recebendo as notificações. Então, ó, temos tecidos também de casas, tá? De cozinhas. Álcool gel. É isso aí, pessoal. Obrigadão. Fiquem com Deus, tá?